Água de arroz, segredo de beleza das orientais. Muito usada na cultura asiática, a água de arroz é uma grande aliada da saúde da pele e dos cabelos. Pelo alto teor de vitaminas, aminoácidos e antioxidantes, pode ser ingerido ou aplicada na pele e nos cabelos. Como fazer água de arroz? Para usufruir de todos os benefícios, é preciso fazer a fermentação dos grãos. Para isso, deixe meia xícara de arroz cru, de molho e uma xícara de água. Tampe, leve à geladeira e aguarde 24 horas. Depois basta coar e utilizar o líquido. Pode ser guardado na geladeira por uma semana. A água de arroz contém fibras e ação prebiótica, por isso regula o intestino e fortalece o sistema imunológico. É fonte de compostos fenólicos, antioxidantes, complexo B e minerais essenciais à saúde do cérebro e coração. Também controla o colesterol e previne doenças degenerativas, como Alzheimer. Contém vários agentes antioxidantes, como inositol, pseudo-vitamina com ação anti-envelhecimento. Por isso, em países como a China, é comum tomar uma xícara dessa água diariamente. O mais indicado é usar arroz integral e orgânico, livre de agrotóxicos, para preparar uma água ainda mais nutritiva e benéfica ao organismo. Para hidratar pele e cabelos, basta usar a água para lavar o rosto e aplicar nos cabelos secos ou úmidos com um borrifador. Esses procedimentos podem ser feitos todos os dias. E para mais dicas como essas, me segue, curte, comenta e compartilha. Beijinhos da Ali!